Fez hora da gente conhecer um pouquinho mais da previsão do tempo pra hoje, quarta-feira. Em que região do Brasil, Paula Nobre? A gente vai falar um pouco de São Paulo, né? A gente sabe que a falta de chuva em boa parte do Brasil causa grandes impactos, né? Tem a agricultura, tem as queimadas, tem os reservatórios. Sim. É sobre eles que a gente fala agora. Mais uma vez, bom dia pra vocês, Lívia e Colombo. Bom dia pra você também que nos acompanha. Eu trouxe aqui os principais reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo. Conferi no site da Sabesp, o site dos mananciais, pra gente acompanhar juntos a situação deles. Cantareira, nesse momento, 50,6%. Alto Tietê, 46,3%. Guarapiranga, 38,7%. Cotia, 38,5%. E o reservatório de Rio Grande é o único que tá numa posição boa, 63,9%. Lembrando que pra esses reservatórios estarem numa condição positiva, eles precisam estar na casa dos 60%. E no site da Sabesp, dos mananciais, todos eles, além de estarem com um nível baixo, eles estão em queda, ou seja, caindo cada vez mais. A gente precisa de chuva regular, como a gente tem falado todos os dias aqui na Jovem Pan. Chuva que acontece todos os dias pra melhorar, não somente a condição dos reservatórios aqui de São Paulo, mas também todos os outros impactos que a falta de chuva causa. queimadas, como a gente sabe, seca dos rios na região norte do Brasil, outra situação que também tá complicada por lá. Mapa de risco pra hoje, pra acompanharmos juntos, temos uma frente fria avançando sobre áreas da região sul do Brasil. Frente fria essa que já causou chuva forte no sul do Rio Grande do Sul. Agora ela passa pelo norte gaúcho, região de Pelotas, região das missões ali no Rio Grande do Sul. Temos aqui também Porto Alegre com chuva já pra hoje, Santa Catarina e Paraná nessa mesma condição. Alerta e perigo de chuva forte. Áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul, a temperatura inclusive cai no dia de hoje, mas por lá a chuva diminui. Nosso mapa tempo também, mapa de chuva, mostra essa chuva no sul do Brasil, mas mostra tempo firme ainda sobre áreas da região centro-oeste. Em São Paulo hoje, a máxima é de 37 graus, previsão da clima-tempo. Espírito Santo, previsão de tempo firme e temperatura alta também. Temperaturas para hoje. As temperaturas, 37 graus de máxima, essa pode ser a maior temperatura da semana, dos últimos dias também. Temos um calor pré-frontal no dia de hoje, que antecede a chegada dessa frente fria, por isso essa sensação de calor aumenta. No Rio de Janeiro, a máxima é de 40, mesma condição. Porto Alegre, assim como eu disse, temperatura mais baixa, na casa dos 20 graus. E temos Campo Grande, na região centro-oeste, onde por lá nada muda por enquanto, 37 graus na região. A boa notícia, Liv Colombo, é que na noite de hoje, litoral sul, áreas do sul e oeste de São Paulo, essas áreas já começam a receber chuva com a chegada da frente fria. Amanhã tudo vira por aqui. Obrigada, viu Paula? Obrigadão. Tchau pra vocês. Valeu, Paula.